Cientistas do Zewa detectam rara partícula ao analisar dados do LHC. Querem saber mais sobre o assunto? Vem comigo! O Meson B foi encontrado por equipe da Universidade de Siracusa. Pesquisadores esperam explicar o mistério sobre a antimatéria. Cientistas da Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos, detectaram uma partícula rara chamada Meson B. Ao analisar os dados do grande colisor de Hadrons, LHC, na sigla em inglês, experimento do Centro Europeu para Pesquisas Nucleares, o CERN. O estudo a respeito da partícula foi divulgado na revista científica Physics Letters B, nessa segunda-feira, 28. Os físicos acreditam que a partícula tenha existido nos primeiros momentos do universo, logo após o Big Bang. Atualmente, o Meson B só consegue ser recriado a partir de colisões de prótons lançados a altíssimas velocidades em aceleradores de partículas, como o LHC. Com o estudo, os pesquisadores liderados pelo físico Sheldon Stone esperam compreender melhor as características da antimatéria, uma espécie de inverso da matéria que conhecemos. O exemplo é o pósitron, tal como o elétron, mas com carga positiva, sem o qual a tecnologia de exames de tomografia conhecidos como PET-SCAM não seriam possíveis. Prótons e nêutrons são feitos de unidades chamadas quarks, que também possuem sua versão no mundo da antimatéria, os antiquarks. O Meson B nasce a partir da união de um tipo de quark com um tipo de antiquark. Um dos mistérios que os especialistas buscam resolver é como a antimatéria, teoricamente abundante no início do universo, deixou de existir com o passar do tempo. A pesquisa da equipe de Sheldon Stone foi financiada pela Fundação Americana de Ciência, NSF na SIG em inglês. Ao todo, o grupo recebeu mais de 3,5 milhões de dólares para estudar os dados fornecidos pelo acelerador de SERV. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links, vários links em inglês e um em português também, e um PDF do próprio autor do Sheldon Stone, do pesquisador, que vocês poderão ler caso eu leia em inglês. E espero que tenham gostado do vídeo, deixem seu like, compartilhem e até a próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho